Salve, meninos de beleza, sejam bem-vindos ao canal, estou te trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Bac não está mais fazendo sentido. Bom, é de um canal que vocês não conhecem, mas eu conheço o dono desse canal. Ele é um dos inscritos aqui também do canal, Alexandre Naharia. É um amigo meu, o Fabrício, o nome do canal dele é Brício. E ele está falando aqui sobre Bac, ele tem esse vídeo por enquanto no canal dele, eu resolvi dar uma chance. E cara, na moral, mesmo que eu não fizesse esse react aqui, o vídeo dele está indo muito bem, por sinal, porque ele fez mil inscritos essa semana. E esse vídeo ele bateu aqui 31 mil visualizações, 31 mil visualizações com um vídeo, tá ligado? Então, eu vi pelo menos uns 30 segundos mais ou menos do início do vídeo aqui, embora eu já esteja acompanhando ele no TikTok, Instagram e algumas outras postagens que ele fez. E cara, eu vi que a qualidade do vídeo dele está muito boa, eu acho que vocês vão se impressionar também com esse vídeo. Por favor, eu peço até para vocês irem no canal do cara depois disso, para dar uma olhada lá, se possível, ver primeiro, se der, pausa aqui o que eu estou falando, ver o vídeo dele e depois vocês virem aqui dar uma olhada no meu react para ver se a minha opinião, o meu react bate junto com a sua opinião e as suas reações, tá? Vamos dar essa moral para o cara e é isso, bora dar uma olhada nesse vídeo aqui, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reitas, a poderosa Black Shark está ali em cima, pega e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita para nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, guá! Alexandre Nária! Há uns dias atrás, eu fiz um vídeo falando sobre Bach. Nesse vídeo, eu falei o quanto Bach está perdendo o rumo no mangá e eu me refiro a nível de força mesmo. Sim, sim. De como o mangá está extremamente exagerado. E não me entenda mal, eu amo Bach. É um dos meus animes barra mangá favoritos. Mas isso é um fato inegável. Mas antes, a gente vai ter que voltar um pouco no tempo. Aham. Mas, especificamente em 1991, ano que foi lançado Bach The Grapper. Onde nos é apresentado Bach Rama, um garoto de 13 anos que treina sua vida toda para superar seu pai. Bach já era muito forte naquela época, mas ainda tinha diversos oponentes que superariam ele. Na verdade, até para Wanderlust, ele já chegou a perder. Mesmo que sendo vários contra ele. A gente sabe muito bem que o Bach atual venceria toda essa galera brincando. Sim, com certeza. E isso é para você ter uma base de como o mangá ficou extremamente exagerado. Tipo, nessa época, o Bach, ele era tipo o Yusuke. Lembrava um pouquinho até o Yusuke do Yu Yu Hakusho, tá ligado? Inclusive, eu cheguei a ver um filme, eu acho, dele lutando contra o Hanayama aqui no YouTube. Que tinha até a voz do Marco Ribeiro nele. Eu achei até que combinou. Eu achei da hora, mas não é isso que eu estou querendo dizer. Ele, tipo, o Bach, na época, embora eu não tenha assistido todas as animações do Bach, desde o antigo até o agora, e também não acompanhei o mangá. Mas dá para notar que, de fato, ficou uma coisa muito desproporcional. Ficou nível Dragon Ball, tá ligado? Que também teve a sua época que todo mundo ali tinha que lutar muito, tinha que treinar muito para poder realmente superar aquele adversário. Até o Goku também, ele tinha que treinar para um caramba para poder superar o tal Paipai, aquele outro bicho lá verde, que eu esqueci o nome, que não é o Piccolo, mas é um de Asa, que eu esqueci o nome agora, que matou o Kurimin, tá ligado? E, tipo, ele teve que treinar todas as vezes para poder vencer os inimigos. E treinar muito mesmo, não só ele, mas também os outros personagens. E eu estou falando de Dragon Ball, mas meio que trazendo para o Bach é basicamente a mesma coisa. O cara tinha que treinar para caraca, ele tinha que lutar e fazer e acontecer e tal. E não tinha aquela coisa muito desproporcional, tá ligado? Hoje, quando você vai ver Bach, embora eu conheci Bach na Netflix, daquela fase lá dos prisioneiros, né? Eu meio que já percebi que ali já estava ficando uma coisa meio que exagerada demais. Embora estava o nome do cara, né, Bach o campeão, mas teve algumas vezes ali que ele até chegou a perder, né, algumas vezes, por assim dizer. Mas a gente já viu que era meio que, sei lá, forçando o roteiro, tá ligado? E ultimamente é o que eu estou percebendo também. Bach, ele está exageradamente forte, mas pior do que ele é o pai dele, tá ligado? Mas enfim, bora continuar aqui. Mas, continuando, é ali que o Bach enfrenta o monstro Hanayama. E adivinha, a gente vê uma luta equilibrada. O Bach, ele tem bastante dificuldade para derrotar o Hanayama. Agora, eu vou pular para o torneio extremamente importante. Pessoas de todo lado, com vários lutadores de artes marciais diferentes. Seria o lugar perfeito para o Bach. Então, o Bach entra para o torneio subterrâneo. E ali, cara, é ali que temos lutas violentas, bizarras. O próprio Bach quase morreu, mano. Na luta final desse torneio, temos uma luta entre o Bach e o seu irmão Jack. Isso. Bach vence. Quase morrendo, mas vence. E até nesse momento, o Bach ainda estava equilibrado em níveis de força com outros demais personagens da obra. Agora, quando vem o arco dos prisioneiros... Nossa. É ali que extrapola tudo. Demais. Surgem cinco detentos. Exatamente nessa parte que eu estava falando. Nessa fase aí, parece que o negócio extrapolou os limites que tinha que extrapolar, tá ligado? Na parte do Bach que eu digo. Os outros ainda continuaram praticamente com... Não o mesmo nível. Eles aumentaram um pouquinho de nível, vamos botar assim, né? Usando aqui o linguajar de Dragon Ball. Aumentaram um pouco o seu poder de luta, por assim dizer. Mas nada exacerbado igual o Bach. É verdade. Os malucos extremamente fortes. Eles tinham como objetivo ser derrotado. Porque nunca ninguém no mundo conseguiu fazer isso. Cara, isso gera uma expectativa absurda. Realmente. Você pensa que o Bach vai passar por um baita perrengue e... Não. O Bach mal luta nesse arco. Eu vou citar aqui pra vocês alguns confrontos que o Bach teve. Ah, Fabrício, tu não fez isso não, cara. Porra, ele usou a figurinha que eu montei aqui pra mandar pra ele, mano. Caraca, mano. Aí o teu amigo vai te bater aí, mano. O João aí, o Pet Feijão. Cuidado aí. Um ele teve com o Speck. Mas ali nem precisa explicar, né? O Bach não tava nem aí. Não tava nem um pouco afim de lutar. Então nem conta como luta isso. Contra o Nagy. Ele perdeu. Entre muitas aspas mesmo, o Bach perdeu. O cara usava uns venenos na mão ali. E o Bach não tava afim de lutar, mano. Ele nem reagia direito. Isso não foi nem luta. Agora, quando o Bach resolve lutar a sério, você vê a diferença de força dele pros demais. O Bach derrota dois detentos de uma vez só. Mesmo o Yanagi arrancando a pele do Bach, ele nem sentia, mano. O Cicoste chega pra tentar ajudar, mas toma uma surra também. E eu não vou nem falar do Tonei e o Raita. Porque, né? Vem ser um cara em menos de 5 segundos. Não, e o cara que ele venceu em menos de 5 segundos era o filho do... Caraca, como é que fala o nome mesmo, cara? O nome do... Do Kaiô, né? Aquele Kaiô, aquele coroa lá de 140 e poucos anos. O Kaiô mais velho e o mais forte dos Kaiôs. Ou seja, quando a gente vê... Caraca, o cara é filho do Kaiô mais forte. Então, ele deve ser também um personagem. Ou pelo menos um dos personagens mais fortes. Deveria ser, pelo menos. Tipo o Gohanha com o Goku. Eu tô fazendo aqui toda hora, aqui, alusão a Dragon Ball. Mas, enfim. É como, tipo, chegar a Caraca, que ainda ele é o filho do Goku. Então, o filho dele é forte pra Caraca. No início, você vê que ele vai evoluindo e tal. Realmente, desde criança até adulto. Chega no auge e fica forte para um Caraca. Mais forte que todo mundo. E todo mundo... Epa, show de bola. Chega no Baco, o cara já é velho de guerra. Burro velho. É... Deve ter um... Não sei quantos anos aí. Vamos botar 30 e poucos anos. Não sei. Ou seja, é experiente de luta. Tá ligado? Ele não é uma criança. Igual o Gohan era. Vamos botar assim. Filho do cara mais forte. Assim, dos caiodes mais fortes, pelo menos. Pra tomar uma sova de 5 segundos, meu irmão. Caraca, o cara só toma 3 golpes e cai na lona. Mano, eu fiquei decepcionado com esse cara, mano. Tá ligado? Aquele outro amigo lá que lutou contra o... O Oliva. Tá ligado? Que fica com a mão no bolso. Eu esqueci o nome dele agora. Pô, eu achei ele mais apelão do que esse cara aí. Que eu pensei que seria o mais forte até do que aquele cara. Tá ligado? Fala sério, bicho. No arco da prisão, foi um pouco interessante. E eu esqueci de mencionar, mas lá atrás, quando foi apresentado os 5 detentos, nos foi apresentado o Biscuit Oliva. Um cara muito forte, seu bem. Mais forte que os próprios prisioneiros, mano. E naquele momento, ele ainda estava mais forte que o Bak. Então, o Bak resolve entrar na prisão, onde se encontra o Oliva. E no Goveti, teve uma boa luta ali. Bak teve que usar a Demon Face pra vencer o Oliva. Mas venceu, né? Então, ele subiu de nível de força. Ele tá mais invencível ainda. Depois disso, vimos um homem primitivo. Bravo. Esse acabou com o verso de Bak. Arrancou a perna do Hetsu. Katsumi teve o braço explodido. Jack teve metade da cara arrancada. Nossa. E o Bak? É o Bak nada. O Bak só perdeu porque não quis usar artes marciais. Ou seja, meio que ele perdeu porque... Aí, mano, essas imagens aí de figurinha, mano. Não vou conseguir tancar, cara. Rixo. Então, chegamos na luta mais esperada da obra. Bak versus o tiro. Que supostamente era pra ser uma luta equilibrada e... E não... O Bak não teve a mínima chance, mano. E é melhor que você aceite esse fato. Porque tem gente que acha que a luta foi equilibrada. Mano, o Yotiro desmaiou o Bak em alguns minutos de luta. Se ele quisesse, a luta teria acabado ali mesmo. Ele teria estraçalhado o Bak. Mas ele prefere esperar o Bak acordar. E mesmo depois disso... Aqui, na verdade, ele dá um beliscão na bochecha do Bak. Pra ele acordar, né? Então, né? Basicamente. O Yotiro tava admirando o Bak, mano. E se é cara de alguém que tá lutando a sério... Cara, ainda tem uma diferença de força absurda entre os dois. Demais, demais. E aonde é que entrou o problema aí? O problema é que o Bak já está no seu auge. Ele já é mais poderoso que todos da obra. Tão poderoso que o próprio autor, o Itagaki, não consegue mais colocar o oponente do mesmo nível que ele. É, o oponente seria o tal do Pickle, né? Que, assim, como você falou, venceu porque o Bak meio que... Ah, eu vou aqui medir força com um cara pré-histórico que predava tiranossauro e outros dinossauros. Foi burrice do Bak, mas eu acho que foi meio que um... Eu não sei, cara. Eu não sei se é forçação de roteiro. Eu não sei. Eu não sei se eu posso falar isso. Porque, de fato, o Bak ele poderia ter vencido porque o Pickle não tinha nenhum conhecimento de técnicas marciais e tal. Tanto que até o Yujiro, ele mostrou uma preocupação entre aspas. Muitas aspas mesmo. Porque a gente não viu, então não tem como saber. Mas ele teve que usar aquela técnica de gerar o punho pra poder jogar o Pickle no chão. Porque, né, o negócio ele viu que tava, né, difícil ali na disputa. Mas eu não acredito que ele também tava usando força total dele a sério, tá ligado? Mas, enfim. Mas, sei lá, cara. Eu acho que esse cara ainda poderia ser o Pickle, tá ligado? Porque nessa temporada aí ele fugiu, ele não ficou preso, não conseguiram segurar ele. Quem sabe lá pra frente ele não volte ainda a usar esse personagem. Só que, de repente, com algum conhecimento. De repente, até falaram algumas palavras, sei lá. E tem uma luta maneira contra o Bak de novo pra poder aumentar o nível dele. Pra ele conseguir, talvez, estancar o pai dele, sei lá. Enfim, mas eu acho meio difícil. Quer um exemplo? Musashi, espadachim lendário. Nunca foi derrotado. Uma lenda viva. E Bak derrota sem dificuldade. Pelo menos sem muitas dificuldades. Quer outro exemplo? Tudo bem. Sukune. O mais forte lutador do sumor do mundo. Com 2 metros e 14 de altura. E Bak vence brincando. Duas vezes. O Itagaki tá sem ideia do que fazer com o Bak. Tanto que tá até desfocando dele na obra. Porque simplesmente não tem mais o que fazer com ele. Ele já é o segundo homem mais forte do mundo. E seu pai é o primeiro. Como se treina um garoto mais forte do mundo? A não ser que tenha uma grande reviravolta e apareça um cara tão forte quanto o Bak e o Yorjiro. Que eu acho muito difícil de acontecer. Eu só não espero que aconteça que nem em Naruto ali. Onde o Madara super poderoso. Mais forte que tudo que todos. E não tinha mais o que fazer com ele. Acontece um plot aleatório em cima da hora ali. Pra mostrar um personagem mais forte do que ele. Pra derrotar o próprio Madara. Né? Aquilo foi horrível. Então galera. Se você ficou até aqui. Então eu acho que no mínimo você gostou um pouco do meu vídeo. Como vocês podem ver. Eu tô iniciando agora no YouTube. E esse é o meu primeiro vídeo. Tirando shots. E o meu objetivo aqui. É trazer um entretenimento divertido pra vocês. Tento fazer uma edição o melhor possível. Pra quem não sabe. Eu tô editando pelo celular. Não que eu não tenha nenhum computador. Só que eu ainda tô aprendendo a editar pelo computador. Então eu faço tudo pelo celular. Tá? Eu gravo. Eu edito. Eu faço o roteiro. Só pelo celular. Mas mesmo assim. Eu tento trazer a melhor qualidade possível. No audiovisual. Pra entreter vocês. Conseguiu. Afinal. Trabalhar com o YouTube é isso. Trazer um entretenimento de qualidade. Pro pessoal que tá me assistindo. Pro público que me acompanha. Ou vai me acompanhar ainda. E eu pretendo melhorar a qualidade do meu canal. Comprando um microfone. Um HD pro meu PC. E se você quiser colaborar comigo. E me ajudar. Eu tô deixando aí na tela agora. Um QR Code do meu LivePix. Claro. Doe um valor que não vai te fazer falta. Obviamente. Então é isso galera. Eu vou tentar postar vídeos longos. Pelo menos uma vez por semana. Porque eu quero trazer o máximo de qualidade pra vocês. E eu vou fazer o possível pra isso. Até a próxima galera. Tamo junto mano. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal. Por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério. O que vocês tem feito por mim. Tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro desse canal. Torne-se um membro. Para poder ver vídeos antecipados. E também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. E talvez. Outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu. Bom gente. Esse daí foi meu amigo Brício. Do canal Brício né. O Fabrício né. Enfim. E cara. Só pra poder falar. Já pra responder ao que você acabou de falar também. Pra mim. Você já fez um conteúdo muito bom. De qualidade. Só usando celular. Você não é o único. Que eu já ouvi falando. Que usa celular. Pra poder fazer esse tipo de vídeo. E o seu vídeo ficou muito bom. Bem editado. Os efeitos aqui. Muito bem colocados. Na hora certa. Tá ligado. Eu particularmente achei muito da hora. Pareceu até que é um canal. Que já tá aí. Há uns tempos. Tá ligado. Já fazendo vídeo pro YouTube. Mas não. Você tá começando agora. Eu tenho acompanhado seus shorts também. E tal. Que você tem colocado no YouTube. Lá no Instagram também. No TikTok. Também tem acompanhado. E tá muito bom cara. Não tô falando porque você é meu amigo não. Mas é porque é real mesmo. Tá ligado. Tanto que. O resultado fala por si. Você conseguiu esses mil inscritos. Essa semana praticamente. Né. O vídeo aqui. Você postou há quatro dias atrás. E já tá com 31 mil visualizações. Eu lembro que quando você postou esse vídeo. Você não tava com. Não tava com quantos inscritos. Eu acho que você não estava nem com 50. Eu não lembro agora quantos inscritos você tava. Mas nem 100 você tava. E poxa. Quatro dias depois. 31 mil visualizações. E mil inscritos. Porra. Tu fez um trabalho muito bom. Tá ligado. Só falo pra você continuar. Pra você conseguir aí. Os seus objetivos. Através do que você já tá fazendo. Tá ligado. É. Eu até tentei mandar pra você. Você sabe. Falar aqui pro pessoal também. Tentei mandar um microfone pra ele. É. Um microfone não. Perdão. Um. Uma webcam. Eu acho que o Noem vai precisar mais. Porque pelo visto ele vai fazer trabalho assim. Meio que. Dark né. No caso. Sem aparecer. Mas só narrando. Né. Mas de qualquer forma. Né. Ainda fica ainda a proposta. Talvez. Que eu consiga mandar. Né. Porque o correio. Infelizmente não entregou pro cara. Eu mandei. Mas eles me devolveram de volta. Enfim. De qualquer forma. Eu espero que você consiga. Os seus objetivos. A galera que quiser ajudar ele aí. Que apareceu o Pix. Né. Ajuda se quiser. Da mesma forma que eu já falei pra vocês várias vezes. Aqui também tem o meu também. Ajuda quem quiser também. Pra poder aqui dar uma levantada no meu trabalho. E da mesma forma. Ajuda o cara aí também que tá começando agora. Que mano. Na moral. Se com esse primeiro vídeo ele já fez esse trabalho. Eu não imagino nos próximos. Como é que vai ser. Tá ligado? Acredito que vai ser uma parada de qualidade também. Então. Se inscreve no canal dele também. Pra poder dar uma moral pra ele. O link dele vai ficar aqui na descrição. Vou ficando por aqui. Também dá uma olhada nesses dois vídeos. Que estão aparecendo aqui agora. De repente vocês deixaram passar. E por favor. Também dá uma olhada no meu segundo canal. Por favor. O link está na descrição. Tá tudo na descrição. É só vocês descerem aí e rolar pra baixo. E vocês vão ver a descrição. Deixa o like lá. E aqui. Até a próxima. E valeu.